Sinal Verde Folia, a gente faz a festa com você. Estamos aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, corredor oficial do Carnaval de Caxias, promovido pela Prefeitura Municipal. E olha só como tá bonito aqui o nosso portal de entrada. A festa mais uma vez vai acontecer. O Folião é muito bem-vindo e pode vir festejar com a gente. Você que tá em casa acompanhando a gente, vem pra cá, pra Avenida Senador Alexandre Costa, que é onde vão se encontrar. Os blocos, todas as tribos, todo mundo que quer curtir o Carnaval de Paz. E as pessoas já estão chegando pra Avenida, olha. Muita gente vindo pra Avenida, o Folião tá chegando, segurança preparada também pra receber esse Folião e garantir uma noite tranquila. E aqui em cima, o aquecimento. Os músicos da Fabrícia e banda estão se aquecendo, porque daqui a pouquinho Fabrícia vai brilhar aqui nessa Avenida, fazendo um showzão do jeito que o Caxias se merece. Vamos ver se a gente fala com algum Folião aqui. Olá amigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E aí, tá preparado pra mais uma noite de Carnaval aqui na Avenida? Mais uma noite, tô esperando o Fabrícia tocar pra poder entrar na Folia. Você tá vindo de que bairro? De Trisdela. Tá vindo da Trisdela. Já curtiu lá com a galera e agora veio pra cá pra encontrar todo mundo junto, né? Com certeza. Como é que é o seu nome, por favor? Helder. Valeu, seu Helder. Bom Carnaval pra você. Obrigado a todos. Rapaz, tamo junto aqui de boa. Pronto pro Carnaval aqui de Caxias aqui, numa boa. Eu tô só de São Luís do Maranhão aqui, tranquilo aqui com meus colegas aqui, falou. E a Sinal Verde Folia, a gente faz a festa com você. Passa a bola pra você, minha linda. Raia Monteiro.